Olá pessoal, eu sou o Marco Aurélio e este é mais um episódio da nossa série Skate na Cabeça. Dessa vez estamos aqui novamente com o nosso semilongue do shape de acrílico e vamos falar aqui sobre a questão da higienização das rodas, a limpeza das rodas, porque veja que ele está bastante sujo aqui, foram vários rolês aqui depois da última limpeza e veja aqui o estado em que ele se encontra aqui na região das rodas. Vamos ver aqui essa outra aqui, olha só como é que ela está aqui. Então repare que ele está sujo nos rolamentos aqui, na porca e também aqui nessa parte interna das rodas. E nós também podemos ver aqui a parte interna que também está suja. Um pouco menos suja, é verdade, mas está suja. Os trunks também, dá para ver que estão um pouco sujos, mas repare que precisa aqui de uma limpeza. Então você não pode, por exemplo, querer fazer uma viagem, viagem de longa distância e colocar isso daqui, por exemplo. Ela vai sujar o seu carro ou qualquer coisa que encoste aqui. Então você tem que fazer uma limpeza. Mas também isso daqui pode começar a estragar os seus rolamentos. Mas por enquanto aqui, olha, os rolamentos estão bons, mas isso aqui vai diminuir a vida útil dos seus rolamentos. Então vale a pena dar uma limpada. Só que nós já passamos em outros episódios o procedimento da limpeza plena, porque você tem que tirar as rodas daí e retirar os rolamentos das rodas. E aí com os rolamentos separados em mãos, se eles forem desmontáveis, como é o caso aqui, você desmonta o rolamento. E aí você troca o óleo interno. E é um tratamento, é um procedimento bastante demorado. Além disso também, você não pode fazer isso com muita frequência, porque vai estragando os rolamentos. Você tira e põe o rolamento aqui da roda, você vai estragando os rolamentos. Aí a chance dele estourar durante o rolê é maior. Então para você não reduzir a vida útil dos seus rolamentos, convém não ficar o tempo todo retirando, sacando os rolamentos daqui. E dependendo da roda, pode até estragar o núcleo da roda, o core da roda também. Então o que nós vamos apresentar aqui é o procedimento para você fazer a higienização sem ter que tirar os rolamentos. Não é uma higienização plena, completa, perfeita, porque você teria que tirar os rolamentos. Mas é uma higienização que você pode fazer com mais frequência, porque ela não estraga os seus rolamentos. Então vamos aqui retirar a roda. Pronto, nós já retiramos as rodas. Dá para ver aqui o quão sujas elas se encontram, especialmente aqui a região interna aqui, a região onde estão os rolamentos. E também agora que fica mais fácil fazer a limpeza dessa região aqui dos trucks, ela está melhor exposta. Dá para tirar também a sujeira que pode ficar acumulada aqui. Nós aproveitamos também para dar uma limpada aqui, uma higienizada nessas peças aqui, as porcas e as arruelas. E agora para limpar isso daqui, como os rolamentos estão aqui dentro, você não pode embeber isso aqui em água ou jogar na água corrente. Senão você vai perder os seus rolamentos. Então o que nós fazemos, primeiramente com um papel higiênico simples, você pega um chumaço e você raspa aqui com força o papel para tirar essa sujeira aqui dos rolamentos. Mas use o papel seco para não enferrujar os rolamentos. Depois que você fez a higienização aqui da coroa dos rolamentos, aí com uma esponja dessas aqui, de cozinha, não a que está sendo usada, senão a sua mãe vai matar você. Mas uma esponja velha que já não está mais em uso e levemente umedecida, ela tem que estar úmida. Aí você vai passando a esponja úmida, a parte amarela, nunca a parte verde. A parte amarela vai passando aqui, umedecida, aí você vai tirando a sujeira aqui. E aí você joga a esponja aqui na água corrente para ir retirando a sujeira. E aí então você consegue fazer a limpeza. Uma outra possibilidade também é você limpar a banda de rodagem aqui, e até essa região interna, antes de retirar as rodas. Fica até mais fácil aqui. Nós optamos por limpar depois, que é para poder mostrar como é que está aqui o estado das rodas. Então vamos aqui limpar e já voltamos.